Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Muito bem, João. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. toca Dó, Ré, Mi O Jubilha toca Mi, Fá, Sol O Jubilha canta essa canção Dó, 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 Dó É, 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 é É Mi, mi, mi Mi, 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 mi Só, 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 só Mini Ok, ele... O Juquinha toca Dó, Ré, Mi Cadê o Dó, Ré, Mi? Dó, Ré, Mi O Juquinha toca Mi, Fá, Sol O Juquinha toca Mi, Fá, Sol Muito! O Juquinha toca essa canção Dó, 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 Ré, 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 Mi, Mi Fá, 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 Fá Fá, Lá, Lá, Lá Tchau, 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 tchau Tchau, enfants Tchau, André. 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 Tchau, André.